O mau cheiro decorrente de um esgoto a céu aberto já é rotina para seu ariomar. O morador do Jardim Primavera está indignado, pois o problema persiste há mais de seis meses e nenhuma providência é tomada. Já foi solicitado à Prefeitura, a gente já entrou em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, eles falam que é problema da caema. A caema já veio aqui, olhou, mexeu, só que em vez de melhorar o problema, está só piorando, cada dia pior. Vocês podem olhar aqui que vão ver a imagem aí, é uma represa de esgoto e uma parte vai para dentro do rio. E não tem condição, chega a noite e é pior que o Tietê, que a gente mora do lado, é um mau cheiro e insuportável, sem falar o risco de doença. O esgoto a céu aberto fica em um pasto próximo ao rio do Curtume, às margens da avenida Francisco Mastropietro. Com um constante vazamento, o problema se agrava. Segundo o morador, a tubulação do esgoto está entupida e a vazão acaba poluindo o local. É uma tubulação que ela corta por baixo aqui e vai para o tratamento, para frente. E não está indo para o tratamento, está sendo soltado aqui. Está entupido esse esgoto e ele está sendo soltado a céu aberto aqui. A situação está bem complicada. Complicada, não está horrível. Quem vê, vai ver que a coisa aqui é séria. A gente precisa de ajuda. O cheiro é muito forte, o cheiro muito, muito, muito forte. Quando dá aquele chuvisqueiro que sobe o mormaço, é insuportável você ficar dentro da tua própria casa. E sem falar as doenças que você pode estar correndo o risco de pegar. E o riozinho que está sendo contaminado. Porque metade disso aí está sendo soltado dentro do rio. Então a gente queria uma orientação, uma ajuda das autoridades para tomar providência. Porque é nosso, então a gente tem que cuidar. Em contato com o superintendente da CAEMA, Luiz Gonzaga Bussola, informou desconhecer o problema. Mas afirmou que será verificado e posteriormente solucionado. Com prazo de dois a três dias para ser resolvido.